E aí galera, hoje eu vou passar no solo da música Pode Se Soltar Fazer normal, no tempo normal, depois faço lentamente com a tabulatura Fazer ou na parte aguda e depois passo na parte grave Fica assim No grave Lentamente, olha só Esse final, você bateu uma vez na casa 9 Você não bate de novo De novo, olha só E no grave De novo, olha só E no grave Música